Olá meus amores, bem-vindo no canal Delícias da ideia. Hoje eu trouxe uma receita bem especial para vocês, é um pão de ló. Pão de ló muito fácil, bem rapidinho de fazer. Aqui eu vou mostrar para vocês os ingredientes do nosso pão de ló. 8 ovos, 245 gramas de farinha, 200 de açúcar. Vamos dar início ao nosso pão de ló. Colocamos os ovos com açúcar. Olha que o resultado, gente. Bati por mais ou menos 10 minutos. Vamos lá colocar a farinha. Fechei devagarzinho para não desmontar. Debaixo para cima, bem devagar. Vocês tem que estar olhando se não tem algum volume, se não ficou algum pedacinho de farinha. Você tem que mexer bem até desmanchar tudo. Não pode ficar nada. Quero lembrar vocês que esse pão de ló é só com 3 ingredientes e não leva fermento. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Olha aqui o resultado da nossa torre final. Se vocês gostaram, se inscrevam no canal Delícias da Adeia. Até a próxima. Fiquem com Deus.